DJ Pedrinho Toda lesada com a cara de abestralhada Videocast do Pedrinho, ela caçando a tropa da raposa Tu é bissexual, do nada cê tá no pau Essa doida que é trisal, vou te botar com força Cachorra, bruto de vestido sem shorts Só quer fuder com os quebrador de cama box Quer se envolver com o pai, arromba e deixa ser Ela cabuloso tá na voz, ela trepa de pé na aberta Trepa, trepa, trepa de pé na aberta Trepa, trepa, trepa de pé na aberta Trepa, 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 trepa de pé na aberta Famoso cabuloso na voz e vencer a rumbi Olha só DJ Pedrinho Rudeu DJ Pedrinho Toda lesada com a cara de abestralhada Videocast do Pedrinho, ela caçando a tropa da raposa Tu é bissexual, do nada cê tá no pau Essa doida que é trisal, vou te botar com força Cachorra, bruto de vestido sem shorts Só quer fuder com os quebrador de cama box Quer se envolver com o pai, arromba e deixa ser Ela cabuloso tá na voz, ela trepa de pé na aberta Eu te peguei um beijo